Bora Ju, bora Ju, que eu preciso ganhar uma figurinha aqui, que negócio tá difícil, viu? Eita, que figurinha difícil é essa? É uma figurinha que eu tenho que conseguir mil estrelas na Crazy Run e tá complicado, meu Deus do céu. Caramba, mil estrelas é muita coisa. É, então, eu consegui 825, se eu não me engano. Ainda falta muito, muita corrida mesmo. Mas você já conseguiu muita estrela, hein? É verdade, tô quase na reta final ali dos últimos 100. Então, eu preciso correr muito, muito mesmo. Então, bora que bora, eita, já passou na minha frente, errou. Bora, que eu tô a milhão aqui, ó. Porque eu quero ganhar muito essa figurinha e também quero descobrir um mistério aí, que o pessoal do PKXD mandou de spoiler da nova atualização, Jubis. Sério? Finalmente, o pessoal do PKXD mandou spoilers. E eu tô muito, mas muito ansioso, porque demorou pra eles mandarem spoiler, entendeu? E eles só mandam... Nossa, demorou demais. É, então, eles só mandam quando está perto de atualizar. Então, acho que essa semana ainda vai ter Natal. Na próxima semana, já deve sair a atualização. A próxima, hein, Ju? Caramba, eu errei todas as portas. Nossa, eu ainda passei na sua frente, velho. Ai, você ainda ganhou na minha frente, meu. Não acredito, na retinha final, eu consegui passar na frente e ganhei, né, Jubis. Nossa, eu ganhei uma caixa secreta. Beleza, 400 moedas, duas gemas e o que mais? E um tapete. Ai, meu Deus do céu. Essas asas estão difíceis, só ganho tapete. Né, eu também não vi nem o cheiro das asas até agora. Pois é, então, ó, Ju, vou fazer o seguinte. Eu vou colocar meu pet pra dormir. Vem aqui, ó. Vamos lá no pet shop. Eu vou colocar o meu pet pra dormir. Porque ele está quase no nível 4, entendeu? Então, bora, que eu vou colocar o meu pet pra fazer alguma coisa também. Que eu não vi o que ele quer, pera. Dormir também. Quer dormir também? Vixe, já estou na frente, viu? Vai ter que esperar. Tinha que ter duas caminhas aqui no pet shop, né? Deveria ter duas caminhas. Mas vamos falar sobre a atualização, sabe por quê? É o seguinte. Eu estava olhando a atualização aqui e eu falei. Ah, deve ser atualização nada de nada. Mas é o seguinte. O Dread Boy foi atrás do estilista do PKXD. É o X-Dimer. É o negocinho o nome dele. Ah, e ele foi atrás desse estilista pra quem? Porque, ó. Pelo que eu fiquei sabendo, eu acho que tem uma tal de uma estil... Estil... Nossa senhora. Estilista misteriosa no PKXD. E o... Trava a língua. É, trava a língua. E o X-Dimer falou que não vê essa estilista misteriosa desde a... Da X-D Fashion Week, mano. Nossa, desde esse tempo todo? Desde esse tempo todo. O... O estilista do PKXD não vê essa estilista misteriosa. E aí, ele deu um pedaço de pano para o Dread Boy ir procurar ela. O Dread Boy pegou o pedaço de pano, deu pra capivara sentir o cheirinho. E aí, foi atrás da estilista. Mas, por que ele é atrás de uma estilista misteriosa? Será que vai ter um pacote do Dread Boy? É, então. É o que eu tô pensando, hein. Olha só. Você me deu duas dicas. Um pacote novo do Dread Boy. Ou se não, ele tá atrás de pessoas pra fazer roupas. Porque eu acho que vai sair aí a gravidade 0 2.0. E vai precisar criar roupa para os creators que vão fazer a disputa, não é mesmo? É mesmo. Nossa, tinha até esquecido desses spoilers da atualização. Spoilers não, né? Teorias, na verdade. Mas é. Tá, eu dou 60% pra essas teorias aí, viu? É, realmente. A maioria das teorias o pessoal acerta. E a teoria é que vai ter a atualização da gravidade 0 2.0. Mas, por enquanto, ainda nada, nada, nada. E outra. Pode falar. É que eu tô muito curiosa pra saber se vai ter mesmo e quais são os youtubers. Pois é, eu também queria saber muito, muito. Até agora eu não vi nenhum youtuber falando sobre nada. E geralmente, quando tem atualização com eles, eles consultando algumas coisinhas antes e tudo mais. Eu acho que eles estão que nem o Big Brother. É, eu também acho que eles estão que nem o Big Brother. Guardando o segredo até o último. Guardando o segredo de todo mundo mesmo pra poder aí, consultar o que vai ser da nova atualização. Mas, você já percebeu que, ó, ó, ó. Raciocilia comigo, certo? Certo, vamos lá. Ó, o Pizza Guy, ele ganhou a armadura dele, não ganhou? Ganhou, verdade. É, aí tem o... O Admin Unida tem a armadura deles. Tem a da Maxine. Tem a da Maxine. Tem a da Update Girl, que é essa daí que você tá, né? Se eu não me engano. Ah, é sério, é dela? Eu acho que é da Update Girl e do News Guy. Ah, caramba, não sabia. Se eu não me engano, é uma coisa assim, tá? Sim, sério. E o Dread Boy, ele não tem armadura, né? Hum, é mesmo. Não tem. O Dread Boy, ele não tem armadura do PK-XD, velho. Ele é o único que não tem armadura, eu acho. Nossa, então será que... Eu acho que finalmente vai aparecer a armadura do Dread Boy aqui no PK-XD, velho. Ia ser muito top, né? Nossa, demais. Imagina conversar um ano com uma armadurona nova, ainda mais o Dread Boy. Pois é, mano. Não sei como o pessoal do PK-XD ainda não fez a armadura do Dread Boy aqui no PK-XD. É... Tá. E tem outra coisa também, viu? Não acaba por aí, não. Outra coisa? O que que é isso? Pois é. Aí, você sabe que a... Que a Gossip Girl, ela é... Ela é fofoqueirinha, né? Ela fala demais. Ela quer estar sempre por dentro dos assuntos, né? Sim, é. Isso é verdade. Então, ó. Ela foi lá na Crazy Run, não. Foi lá no robozão. Foi lá no robozão. E aí, ela viu também os hambúrgueres voando na escola, certo? Uhum. É, ela viu os hambúrgueres voadores. E aí? E também, dentro do robozão, ela viu um... Como eu posso dizer? Uma máquina de jogos com uma mensagem esquisita. Oxe, é uma máquina de jogos? E é de um jogo que ainda não tem no PK-XD. Então, será que vai ter minigame novo e armadura tudo junto? Meu Deus do céu. Pode ser que nessa próxima atualização saia um novo minigame aqui do PK-XD, velho. Caramba, nossa. É muita informação para o meu gosto. Eu não consigo nem assimilar. É muita informação. E eu vou até mostrar qual que é o fliperama que está aparecendo na mensagem. Para o pessoal também poder ver certinho. Eu também vou tentar deixar a imagem aí para o pessoal ver também. Nossa, meu terceirato tempo está quase no nível 4. Bora lá para eu te mostrar qual que é a máquina que está aparecendo na mensagem. Ah, então ela já está aparecendo? Eu pensei que era só a foto. Não, aqui para a gente ainda não dá para ver. Mas lá na foto, a Gossip Girl conseguiu ver. Tá, vamos lá então. Foi essa máquina aqui, ó. Cadê, Ju? Você? Estou entrando, estou entrando. Boa. Foi essa máquina aqui, ó. Esportes. Ela não funciona, ó. Só pede para inserir a moedinha. É, isso é verdade. Então, e aí apareceu uma mensagem assim, tipo, que tem arquivos corrompidos. Um negócio assim, entendeu? Hum, está toda embaçada a imagem, né? É, está tudo meio embaçada. Não dá para saber o exato, mas é como se tivesse arquivos corrompidos. E pessoal, o que você acha que vai ser? Vai ser a armadura do Dread Boy nova? Será que vai ser novo minigame? Se vai ser gravidade 2.0 mesmo? Comentem aí o que vocês acham. O que vocês vão ganhar um coraçãozinho. E um gostei. Olha aqui, Fidelis. O que? Olha aqui. Meu Deus, você achou. Olha o que está escrito, ó. Caraca. O que está escrito? File. Ride dot, é isso? Espera. 0, 0, 1. Aí, 0, 0, 1. Ah, achamos a máquina que está com problema. Corruptes. Achamos nada. Você que achou, não foi? É, eu passei aqui e falei, ué, aquela máquina está roxa, mas é preto ao fundo. Aí, eu vim aqui. Caraca. A, 0, 0, 1. Não tem nada a ver. Então, file. A, 0, 0, 1. A gente precisa saber o que é esse arquivo A, 0, 0, 1, né? É, deve ser algum erro, né? Agora, que erro que é a gente precisa descobrir? A gente precisa descobrir que erro que é esse. Meu Deus do céu, Ju. Você é uma ótima espiã, hein? Ai, que bom. É que eu estou aprendendo com a... Com a Gossip Girl? É fofoqueira. Com a Gossip Girl. É, com a Gossip Girl. Meu Deus, eu confundo todo mundo aqui nesse PKCZ. É, eu também. Mas é isso, então, pessoal. Dá um tchau, tchau, Ju. Tchau, pessoal. Não se esqueçam de deixar o gostei nesse vídeo e se inscrever no canal se você não é inscrito, tá bom? Tô indo nessa, falou e fui. Abraço, pessoal. Tchau, tchau, tchau.